Olha o pessoal da Comandos Brasil em mais uma aventura. Vamos lá, Ala. Semana passada bombardeou aí com aquela promoção de 50% das companhias aéreas pra viajar aí pra América do Sul. Muita gente comprou, foi um grande sucesso e o que acontece? Você tem que estar preparada pra essa viagem. E aí? Quem comprou passagem pra América do Sul, vai conhecer essas regiões que gelam, né, que nevam, como é o caso da Patagônia, tem que aproveitar agora pra comprar os acessórios, roupas principalmente pra essa região, porque lá mesmo no verão faz muito frio. Tá, nunca viajei. Você vai me indicar o que eu tenho que levar? Sim, a gente vai indicar os produtos que você precisa, desde segunda pele, gorro, luvas, jaquetas impermeáveis, casaco de flícia, né. O necessário é que você precisa pra uma região fria como essa. Tá, tô indo viajar e também não posso gastar muito, Ala. Você vai facilitar isso? Sim, a gente parcela até em 10 vezes sem juros, não tem problema. Então tá, eles oferecem o melhor preço da cidade, a mais completa loja de aventura de Santa Catarina. Isso mesmo. E com o preço que ele disse que não tem igual. Então vem pra cá, vai viajar? Esteja preparado junto com? A Comandos Brasil.